Oi galera, oh, não sei se vocês estão entendendo, aí eu achei balinhas aqui, ó, muito da hora galera, são balinhas explosivas, olha o barulho Gostaram galera? É tipo um breu, é muito top galera, se vocês verem por aí, comprem, é muito da hora, ó, explode na boca Sensacional, gostou dessa balinha? Então dá um like aqui, ó, é japonesa, é muito top, explode na boca E além de tudo, é uma delícia galera, acho que é do Japão, sei lá, mas eu comprei um restaurante japonês, tá bom? Bem, bem gostosa mesmo, é só uma sensação meio ruim quando explode na boca, mas é uma delícia, de verdade O barulhinho parece que tá assando alguma coisa na frigideira, ó Dá medo de se engasgar, mas é muito da hora Se você gostou da balinha, dá um like, dê sugestões de vídeos também, tá bom? Eu gravei porque tava fazendo muito barulho, então eu falei, ah, vou mostrar pros pavões Então deixe seu like se você gostou dessa bala, se inscreva no canal também pra dar uma força de verdade Compartilhe, e é isso Tô com uma sensação ainda de expodimento aqui Pra ver se toca essa balinha Tchau, tchau galera Tchau galera